Música Pois bem, como eu anunciei, janeiro a gente tem a campanha do janeiro roxo, mês pra gente discutir sobre a ranceníase, minha convidada do dia, doutora Maria Angélica Gorgas, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Tati, obrigado pelo convite. Bom, a gente precisa falar, né, porque a gente fica tão preso a doenças do momento, a doenças sazonais, doenças da estação, né, e agora só covid, 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 influência, 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 a gente precisa falar das outras doenças que também estão aí circulando, acometendo, e a ranceníase faz parte também, daí que tem até um mês dedicado pra ela, né, doutora? Mas afinal, o que é a ranceníase? A ranceníase é uma doença infecto-contagiosa, então isso significa que ela é uma doença transmissível, né? Ela é causada por uma bactéria que se transmite pelas vias aéreas, então através dessa bactéria eliminada no meio ambiente, por uma pessoa que esteja doente, né, e a pessoa vai então respirar e vai inalar essa bactéria e ela pode desenvolver a doença ou não. Então, se a gente tá em meio a uma pandemia em que máscara acaba sendo um acessório preventivo pra covid, pra influência, também auxilia na prevenção da ranceníase? Em parte, porque o problema da ranceníase é você não usar máscara dentro de casa, e às vezes talvez no ambiente de trabalho, mas assim, o problema da ranceníase é assim, ela não é uma como a influenza, como a covid, né, que são altamente contagiosas, ela não é. Então, a pessoa que tem a doença e não trata, ela vai eliminar essa bactéria com o passar dos anos, porque essa bactéria, ela é muito lenta pra multiplicar no nosso organismo. Ela demora muito tempo pra multiplicar. Quando você inala, ela vai aonde? Ela vai procurar, ela vai pelo sistema linfático, ela vai procurar os nervos sensitivos, principalmente dos braços, das pernas, e desse tronco nervoso, ela vai pros nervinhos da pele. É assim que funciona, ela gosta dos nervos, por isso que é dormente, inflama os nervos. Só que ela demora muito pra multiplicar. Então, só quando a pessoa fica muitos anos com a doença e a bactéria multiplica muito, que ela começa a eliminar e contaminar outras pessoas. Esse é um ponto. Ah, entendi. Aí, geralmente, a pessoa vai ter que tá no ambiente, quem se contamina, geralmente, é no ambiente com a pessoa que tem essa pessoa que contamina as outras pessoas. Então, a pessoa, por exemplo, um familiar que vai conviver muitos anos, muito tempo ali com aquela pessoa, eliminando aquela bactéria. Aí, a pessoa vai inalar essa bactéria. A maioria das pessoas não desenvolve, porque, nossa, como é uma doença milenar, uma doença que já tem há muitos anos, que antigamente era conhecida como lepra, e no mundo inteiro é conhecida como lepra, só no Brasil é rancenista. Sabia? Nossa, isso é uma curiosidade, não sabia, doutora. É, isso aí, por decreto federal. Em conta de preconceito? Exatamente. Porque o descobridor da bactéria, o sobrenome dele era rancenista. Então, aí, puseram o nome de rancenista, porque no Brasil tem muito estigma por causa dos leprosários. Sim. Que as pessoas ficavam, eram internadas, pegava, tava com rancenista, já levava a pessoa e ficava pro resto da vida nos leprosários. A discriminação. É, então, a gente tinha em Bauru, tinha em Campo Grande, aqui perto a gente não tinha dois leprosários. E a gente tá falando de algo que nem é tão antigo assim, né? Não, pra você ter uma ideia, é, ó, a partir da década de quarenta que teve cura. Começou a dar remédio e as pessoas começaram a sair do leprosário. Quer dizer, não tem nenhum século. Sim. Então, é um estigma muito grande. Por isso que mudou-se o nome pra rancenista, né? A senhora tava falando da cura. É possível, então, se alcançar a cura? Exato. Então, como eu disse, tava só pra fechar, né? Então, ó, a maioria de nós entramos em contato, só que nós temos uma defesa natural, não desenvolvemos a doença. Isso é uma coisa importante, porque às vezes cê fala assim, cê sabe que uma pessoa tá tratando de rancenista, a pessoa já fica, ai, meu Deus, não vou pegar a doença. Não é assim, né? Pra pegar tem que ter convívio, é, bastante tempo, é, tem que ser suscetível pra pegar, tem que ter a defesa. Covid mesmo, tem pessoa que tem, o marido tem Covid e a mulher não tem. Exatamente. Né? Então, depende do que? Da defesa. Isso é um ponto importante. Outra coisa, é, não é todo mundo que contamina. Se você descobre a doença logo no início, por isso a importância de fazer o diagnóstico no início, a pessoa não contamina ninguém, ainda. Que ótimo. E aí, você evita o contágio, né? Você corta a cadeia de transmissão. E o medicamento, a partir do momento que cê começa a tomar o medicamento, uma semana depois também as bactérias que são eliminadas já são enviadas, que a gente chama, já são mortas, então a pessoa já não contamina ninguém. Né? Então, a gente sempre fala, não precisa separar nada, porque você já conviveu com essa pessoa muito tempo. Sim. Né? Não é igual a tuberculose, é diferente, né? Então, não tem necessidade de discriminar, de separar nada como antigamente fazia, né? E a cura, então, iniciou-se com um tipo de medicamento na década de 40 e na década de 80, é, é, colocou-se mais dois medicamentos. Então, hoje a gente chama de multidrogaterapia, porque é mais de um remédio que toma. Né? E os casos mais, é, é, recentes, os casos que a gente chama de palce bacilar, que são as pessoas que não eliminam muita bactéria, por isso palce, tratam seis meses. E as pessoas que eliminam muita bactéria, que a doença já tá mais avançada, um ano. Um tratamento razoavelmente rápido. Grátis, você não encontra o remédio pra comprar em farmácia, tá? É igual no mundo inteiro, não precisa sair de três lagos pra ir tratar em Araçaduva, em Andradina, o remédio é igual. Em outro país, é o mesmo. É o mesmo medicamento. E aqui no Brasil, fornecido de graça. Sim. Olha que bacana. Que é do SUS, né? Então, é, e, assim, o atendimento não é difícil, porque, por exemplo, se você percebe que tem uma mancha, por que que é roxo, né? Porque antigamente, quando evoluía muito a doença, a mancha ficava meio rocheada. Por isso que é janeiro roxo, né? Mas é a mancha meio avermelhada pra rocheada, né? Quando ela já tá mais avançada. Às vezes, ela tá começando, ela é uma mancha branca, mais clara que a pele. E a pessoa sente que ali tem uma leve alteração na sensibilidade. Se comparada com um lugar, outro local que não tem mancha, ela percebe que tem uma leve alteração. Porque no começo, se você enfiar uma agulha, você sente. Que a dor é o último que perde. Entendi. Primeiro, é a temperatura. Então, põe ali um gelinho. Isso. Pode ajudar. Dá pra perceber. Exatamente. Se a manchinha é branquinha, você pode fazer com a temperatura, né? Tem maneiras da gente fazer a temperatura. E depois, com o passar do tempo, que ela fica rocheada. E com o passar dos anos, muito tempo, que começa a dar muitas manchas. Então, quando a pessoa vem pra gente com muitas manchas, ela tá no mínimo com cinco anos com a doença. Nossa. E sem diagnóstico. Aqui em Três Lagoas, doutora, então assim, a pessoa que em casa tem ali uma manchinha branca, ou de repente já no estágio mais avançado, como a senhora citou, né? Uma coloração mais avermelhada. Notou, fez o teste ali da sensibilidade, né? O gelinho, a pedrinha de gelo. Chamou a atenção. Aonde ela deve ir? É no postinho de saúde? É na UPA? É no SEM? Onde ela vai procurar esse atendimento? Vamos falar. Então, qualquer mancha com mais de seis meses, com alteração da sensibilidade, até que prove o contrário, é rancenês no Brasil. Porque vale ressaltar que o Brasil é o segundo país no mundo em número de casos. Meu Deus, muito alta incidência. Só perde pra Índia. Não estamos numa classificação muito confortável. E o terceiro é a Indonésia. Puxa vida! Então, é infelizmente. Aí as pessoas falam assim, ah, mas se é só uma manchinha, né? Por que que eu vou procurar a Unidade de Saúde? Você me perguntou. Então, ó, hoje a porta de entrada é a Unidade de Saúde. Você vai lá, o médico vai fazer o diagnóstico. Pode fazer o diagnóstico, né? Então, o médico clínico, ele é treinado. Por exemplo, nós, antes da pandemia, nós fizemos um treinamento pra todas as Unidades de Saúde. Fomos lá, discutimos casos, mostramos casos. E agora, nós pretendíamos fazer de novo. Só que piorou a pandemia, nós vamos protelar pro segundo semestre. Mas a gente sempre faz esse treinamento, porque sempre também, às vezes, troca de médico na Unidade de Saúde, né? E então, vai lá, o colega vai fazer a suspeita diagnóstica. Se ele já fechar o diagnóstico, ele já tem, o médico, ele já pode entrar com a medicação, né? Ele solicita lá no CEM, porque a central é lá no CEM, a gente fica lá. E aí, o medicamento é enviado e a pessoa já pode começar a tomar medicação. E é rápido. Se o médico tem dúvidas, se precisa fazer biópsia, se precisa fazer alguns outros exames mais profundos, né? Aí ele vai na referência que somos nós, lá no CEM, né? Mas, assim, também não é, a pessoa vai se atender se ela for direto no CEM. Só que tem que falar direto no programa de rancenice. Certo. E aí, conversa lá e aí é agendado. Certo. Mas, pra, às vezes, ficar mais fácil, realmente, ainda não dá de saúde. E não vai demorar. É diferente das outras especialidades, que demora muito, a pessoa espera muito. Não, a rancenice tem as vagas, né? Que passa comigo só pra isso. Então, não tem dificuldade de ser agendado. Doutora, a gente falou da cura. Por outro lado, negligenciar o tratamento, né? O diagnóstico e se cuidar pode levar à morte? A rancenice passa? Não digo pra você, casos muito extremos podem levar à morte, quando acontece o que eu vou falar bem rapidinho. Então, o que que acontece? Com o passar do tempo, imagina assim, você vai ficar com uma bactéria proliferando no seu corpo. Seu corpo não tem muita resistência específica pra aquela bactéria. Ela começa a fazer um monte de resistência que não é específica e começa a agredir você mesmo. Como se fosse uma autoalergia, vamos falar assim, que a gente chama de reação. Então, a pessoa começa a ter febre, caroço no corpo, manchas mais vermelhas, dor no corpo, dor na junta, dor nas articulações, que é a reação do organismo contra tentando matar a bactéria. Esse é o problema da rancenice. Então, os surtos reacionais, eles vão lesando os nervos. E aí, antigamente, que as pessoas ficavam com a mão, dormente, tinha perda de dedos, aquelas filhas que não cicatrizavam, era por isso, porque não tinha tratamento e ia lesando os nervos e as pessoas se machucavam, não sentiam. Então, o problema da doença é esse. Se você vai deixando muito tempo ou trata irregularmente, vai dando essas alterações neurais e aí vai dando alteração. Perde a força das mãos, perde a força dos pés, são as sequelas. Esse é o problema. Então, o grande problema, como você está me perguntando, é isso. Então, se você deixar de tratar ou tratar errado, como a gente tem caso lá, que trata, larga, depois volta e trata irregularmente, né? Isso vai, o organismo vai reagindo e vai dando essas reações. E aí, por exemplo, às vezes lesa tanto o nervo que a pessoa fica com o pé caído. Alteração motora. Primeiro é sensitiva, depois é motora. Às vezes não consegue, fica com a mão em garra, né? Então, ainda se o paciente conseguir se curar, ele pode ficar com sequelas. A sequela, vamos supor, se ele já chegar em caso muito adiantado, pode ficar com sequela. Se ele tratar direitinho, aí não vai evoluir a doença, porque ele vai tomar o remédio direitinho. Aí a gente já, se a pessoa já tem reação, a gente já trata as reações. E depois que a pessoa para esse tratamento da bactéria, a gente fica acompanhando dois, três anos quem tem reação. A gente fica cuidando até acabar as reações, que às vezes demora dois, três anos. Por isso que é importante o quanto antes a pessoa tratar para evitar de chegar nesse ponto de ter as reações. Sim, pois é. Porque aí é mais demorado o tratamento. Às vezes tem pessoa que fala, ah, eu não curei da ranceníase. Até hoje eu tenho, mas não é que não curou. É porque demorou para tratar, curou a bactéria. Mas a reação ficou. Tem pessoa que fica com artrite, depois não fica para sempre, com dor articular. Então, é por isso que é importante que a gente sempre fala. O diagnóstico precoce é importante para evitar sequela e para evitar mais contágio. Pois é. Ainda falando sobre o contágio, a senhora comentou que é possível e mais comum dentro de um mesmo lar, por conta do convívio. Isso é mais comum aqui em Três Lagoas? A partir de um caso daí, os filhos, esposa, maria. Tem bastante família. A gente tem bastante casos que é família. E também trabalha às vezes, acontece. A gente já teve vários casos de trabalhadores que vieram muito de fora, né? Muita gente do Nordeste, do Norte, que a incidência é alta lá, né? E aí, eles contam que tinha alguém que conviveu com eles que tinha doença. Às vezes, não era nem familiar. Às vezes, é dentro do trabalho, dorme no mesmo alojamento. Doutora, para a gente encerrar, a senhora comentou que o Brasil é o segundo pior país no número de incidência. E com relação ao número de casos aqui em Três Lagoas, como estamos hoje? Então, o Centro-Oeste é alta incidência e Três Lagoas também é alta, né? Três Lagoas já foi muito mais alta. Com o programa, fazendo campanha, sempre fazia todo ano. Mesmo antes do janeiro roxo, a gente sempre fez campanha. Tinha o dia D do atendimento da rancenia, a gente sempre fazia. E procurava ir atrás. Diminuiu bastante. Mas ainda nós temos bastante casos. A gente vai falar, ah, tem 14 casos em tratamento. Mas se você for pensar, são 14 casos. Esses 14 casos, só dois são iniciais. Então, e diminuiu muito o diagnóstico, porque em 2019 tinha 38. Por que que diminuiu? Porque as pessoas procuraram menos. Agora que estão começando a procurar de novo, por causa da pandemia, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente no consultório. Ela foi, porque ela falou, ó, minha família falou, mãe, se eu tô com essa mancha roxa no pé, isso aí pode ser rancenista, porque viram na campanha. Então, isso é uma coisa importante. E de fato era? Era. Nossa. Entendeu? Pois é, a gente precisa retomar com essas campanhas, com esses mutirões. É. Porque isso ajuda, né, doutora? Claro, é muito importante, né? Pra evitar, como eu disse, que aumentem mais casos e as sequelas, né? Pois é, e o diagnóstico tardio, né? O quanto isso complica. Exatamente. Muito bem, muito obrigada, doutora. Foi um prazer falar com a senhora. Obrigada a vocês. Espero que a gente tenha, de certa forma, contribuído, ajudado alguém em casa. E lembrando que no postinho de saúde, né? Na unidade de saúde do seu bairro, os médicos por lá são capacitados, a equipe vai conseguir te ajudar, dar o diagnóstico e iniciar o tratamento, se caso for confirmada a rancenismo. Inclusive, vai pegar o remédio lá. Ai, maravilha, não precisa nem mudar. Não precisa lá, não sei, pegar. Pode pegar lá na unidade de saúde deles mesmo. Tá, jóia, doutora. Obrigada, viu? Foi um prazer falar com a senhora, como sempre. E assim, eu encerro o programa de hoje, mas na sequência tem pulseira de prata e amanhã, quarta-feira, eu tô de volta aqui no A Casa é Sua, viu? Beijo, se cuida e até amanhã. Tchau.